Bom dia! Cerca das 6 da manhã Em Portugal acho que eu ainda estou um bocadinho trocado com os horários Mas estou hoje para embarcar, ou agora para embarcar nos aviões Como vou levar até cá Mas está frio... Tem frio... Acho que é um bocado O que é que nós achas? Vamos continuar... Vamos lá... Vamos lá... Minas senhoras e senhores, informações sobre a segurança da segurança da segurança da segurança da segurança da segurança. Obrigado por sua atenção. A e a hiena, eu voar a cerca de 35 minutos, uma coisa de correr, deram um cafezinho, um cafezinho para a colada de fiche, e aqui em perigo já temos que estar no chão. Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Era portuguesa, eu não tinha mais nada para fazer, o meu voo é só daqui a uma hora, uma coisa assim do género, só que entretanto eu agarrei, descobri aqui uma zona muito a porreira, e decidi, vou fazer uns timelaps, tanto que se forem a ver, eu deixei ali, aqui assim, está o meu telemóvel, eu estou a tentar filmar uma parte de baixo, uma parte inferior onde estão pessoas a passar, eu creio que vai ficar porreira, espero que fique porreira, faço tudo correr bem, vou ficar a porreira. Zona a filmar, telemóvel a fazer timelapse. Próximo aeroporto, próximo aeroporto onde eu, à partida irei fazer o... corredores compridos, onde irei fazer o próximo timelapse, por assim dizer, que se tudo correr bem, será Itália, Milão, muito, muito, muito fixe, eu nunca estive em Milão, espero que seja porreira, eu tenho estado aqui no aeroporto de Viena, à espera do voo, é diferente, é diferente, continuem a sacar como o aeroporto de Munique, que podia ser mais barato, em uma zona europeia, sejam mais baratos, mais baratos, ganham, tenham mais pessoal a viajar, mas do resto, faz-te o que se pode. A fazer o último timelapse, se vocês forem ver o leaks, que assim, tenho o iPhone a fazer um timelapse, este avião que vim aqui atrás, é o avião que eu vou apanhar para Lisboa, já estou mais longe de casa, foi onde é que me senti, isto é andar a saltar de aeroporto em aeroporto, está a cabo das pessoas, vamos a ver, vamos a ver a que horas, se isto parte tudo o ores, e se jem, em... já estou aqui, já estou aqui, já estou aqui. já estou aqui. tudo o mais. Estamos quase de chegar no final da viagem. Temos cerca de 40 minutos, 40... 45 minutos de atraso. Repá, os coisas boas, houve coisas boas. O que aconteceu, desde que vou, quando chegar a ter um lido de fazer, na aparente seja, tentar dizer o que é que achei, o que é que não achei, em todos os sitios onde eu estive. Houve um sítio que não deu para ver muita coisa, que foi em Itália, porque aquilo foi sair de um voo e entrar para o outro, mas não acontece, é assim, espero que estejam a gostar da viagem, falta acabar em Lisboa, termos córdia, enfim, eu começo com mais de sebalheiras de quando eu vi, tem sido intenso, tem sido intenso, e também tenho que dizer que nestes dias que estive, também estive com a malta da Polónia, epá, esse sempre rio, esse sempre rio, eles estão-me aprovadíssimos, têm um sentido de humor fora de senheiros, epá, a gente depois já fala, quando tiver menos barulho, a gente já vai falar. Olá, só para dizer que eu estou cá, cheguei! Chegaste, eu estou cá, e a bateria vai acabar. Tive uma bela surpresa, e vieram-me buscar ao aeroporto. E não era para dizer nada, mas está uma confusão no aeroporto, porque a gente está chegada agora para o dia de Natal. Imensa, imensa, imensa. Nunca vi-te a pescar assim tanto. Porque é da bateria? A bateria está a acabar, por isso é melhor a gente despachar-se. Vemos-nos no próximo vlog. Vemos-nos no próximo vlog. Espero que tenham gostado da viagem a Budapeste e vir. Também vou ver, porque eu não vi. Vais ver? Tá, vou ver. Ficamos assim, subscrevam, dêem um like. Façam comentários. E vemo-vos no próximo vlog. Adeus! Tchau, tchau, tchau.